Você está com um nome sujo? Está sem crédito na praça? Fez uma compra, não conseguiu pagar? Tem anos que tem esse débito e esse débito te impede de fazer compra? Por quê? Chega em uma loja, a loja consulta a SPC Serasa. Chega o banco, o banco consulta os últimos financiamentos e você não conseguiu pagar. Mas chega de passar vergonha. Chega de autoestima baixa. Nós vamos ajudar você a recuperar o seu nome limpo. Nós vamos ajudar você a ter crédito de novo na praça. E isso funciona perfeitamente. Se você deixou de pagar um carnê, se você deixou de pagar uma prestação, uma conta de água, de luz, de telefone celular, imagine você, isso prejudica a vida de milhares de pessoas, porque leva a pessoa para os órgãos de proteção ao crédito, SPC, Serasa e tantos outros, e a pessoa fica impedida, bloqueada, de fazer novas compras parcelado. Parcelado com juros, parcelado sem juros, aproveitando aí final de ano, festividades, porque está com o nome bloqueado. Nós temos a solução exata para você, perfeita, que é o crédito limpo. O que é o crédito limpo? A nossa equipe jurídica vai trabalhar para limpar o seu crédito. Isso mesmo, na praça, em todos os órgãos de proteção. Você não vai ter qualquer dificuldade para fazer compras, porque o seu nome estará perfeitamente limpo, novamente. Basta você entrar em contato conosco agora mesmo. WhatsApp 2799-987-6734 e também por e-mail para tirar dúvidas, juridiconk.gmail.com Nós vamos limpar o seu nome, te dar crédito novamente E ainda, como bônus para você que vai indicar um novo cliente para nós, um amigo, um parente, um familiar, nós vamos blindar o seu CPF durante 12 meses. Você sabe o que é isso e como isso é importante? A nossa equipe vai proteger, impedir que você tenha restrições no seu CPF durante 12 meses. Isso mesmo, nós vamos impedir que qualquer órgão bloqueie a sua atividade comercial. Que impeça que você tenha um nome limpo durante esse período. Então, por 12 meses, garantido, você vai estar com o seu CPF blindado. E mais um bônus especial. Você que há tanto tempo busca crédito, tenta fazer compras parceladas, precisa pedir cartão de crédito emprestado para primo, parente, amigo, conhecido, amigo da igreja, Acabou. Você vai receber um cartão de crédito online que nós vamos encaminhar diretamente para você. De uma bandeira internacional conhecida em todo o mundo. E você vai poder fazer as compras que tanto deseja de forma parcelada, online, em qualquer parte do Brasil, em qualquer loja internacional. Sem qualquer problema, ok? Isso tudo faz parte do Crédito Limpo. Para saber mais, fale com a nossa equipe agora mesmo. E ainda, você que está recebendo aí os valores da Terex Free agora. Você que já está no final do processo. Mas vai receber um valor e vai gastar imediatamente porque não tem um nome limpo para poder fazer financiamento. E para quitar os seus débitos, vai levar todo o valor que você vai receber. Calma, nós temos a solução. Crédito Limpo. Fale com a nossa equipe agora mesmo, que nós vamos ajudar você a recuperar o seu crédito. A, novamente, limpar o seu nome. Ter orgulho do seu nome. Chegar em qualquer lugar e fazer a compra parcelado. Fazer o financiamento. Você deseja reformar a sua casa? Deseja comprar um carro? Deseja comprar um móvel? Um fogão? Uma geladeira? Uma máquina de lavar? Deseja simplesmente comprar roupas novas, mas não tem crédito para poder financiar isso, sabendo que as lojas financiam hoje em 10, 12 vezes, até mesmo sem juros. Mas você não pode participar dessa festa do mercado porque está com o nome sujo. Tem o nome bloqueado em todos os órgãos de negativação. Agora você tem a solução. Fale com a nossa equipe e você vai poder sonhar novamente em financiar aquele carro, em comprar uma geladeira, uma televisão, um smartphone para o seu filho ou para você mesmo, em comprar um computador para você trabalhar. Você pode fazer isso porque o seu nome estará limpo, protegido durante 12 meses. Você já me conhece. Eu sou Newton Lucas, diretor jurídico da NK, assessoria e desenvolvimento pessoal. Nós já ajudamos milhares de pessoas no Brasil e fora do Brasil a recuperar os seus valores em várias empresas bloqueadas aqui e fora. E agora estamos ajudando a milhares de pessoas a recuperar os seus investimentos na Terex Free. Principalmente para você que é nosso cliente, você vai ter um bônus especial. Fale com a nossa equipe agora mesmo e limpe o seu nome. Tenha um novo crédito na praça. Nós vamos participar da sua recuperação, da recuperação do seu crédito, da sua nova vida. Desejo para você muito sucesso. Fale com a nossa equipe agora mesmo. Fale com a nossa equipe.